Então vamos lá, essa é uma receita que você pode fazer tanto no liquidificador quanto do jeitinho que eu vou fazer aqui, num bol, numa vasilha, porque tem muita gente que às vezes liquidificador quebra, e aí fala, ai tô sem sobremesa porque não tem um liquidificador, não existe mais. Sabe aquela caixinha de Maria Mole que a gente compra no mercado bem baratinha? Pois é, com ela que a gente vai fazer. Então aqui ó, cadê o pozinho? Aqui tem uma caixinha daquela, o pozinho de uma caixinha, vou colocar no bol. Trezentos ml de água quente pra dissolver a gelatina. Que é a Maria Mole, gente. Falei Maria Mole, falo gelatina, vou confundir a cabeça de vocês, né? Maria Mole. Essa aqui é sabor coco, tem chocolate, tem morango, essa aqui é sabor de coco. Ó, mexeu bastante e se a gente continuar mexendo aqui, mesmo com o fuê vira Maria Mole, viu? Ó, a gente agora vai colocar uma colher de sopa de coco ralado, trezentos e noventa e cinco gramas de leite condensado, pode ser o caseiro, tá? Aqui nessa receita. Ui, duzentos gramas de creme de leite. Ui, uma caixinha, viu, gente? É que aqui no Brasil, a caixinha é de duzentos gramas, fora do Brasil tem várias, vários pesos, né? Um copo americano de leite, cento e oitenta ML de leite, leite frio e duzentos ML de leite de coco, que é pra deixar bem saborizado. Ó, quase tem que chamar a universitária aqui pra me ajudar. Compre um leite de coco de qualidade ou faz um leite de coco caseiro que fica bem mais saboroso. Pronto, gente, é isso. É basicamente isso aqui é a sobremesa, agora a gente mexe. Aqui eu vou usar o desmoldante na forma, mas se você não tiver, pode ser manteiga, óleo de soja ou margarina, tá? Até óleo de coco. E vou polvilhar um pouquinho de coco ralado. Aqui é uma colher de sopa, aproximadamente. Não vai ao fogo, tá? Nem ao forno. Aqui já está pronto, a gente só vai levar pra gelar, quando adquirir uma consistência de pudim, é só servir. Pode colocar em tacinhas individuais também. Essa minha forma, ela é vinte de diâmetro e cinco de altura. Prontinho, agora a gente vai levar pra gelar, assim que pegar a consistência, a gente volta pra experimentar com vocês. Então, vamos lá, levou pra gelar, quando tiver firme, é só desenformar, gente. Opa! Centraliza. Duro que essa forma sai escorregando. Aí. Que lindo! Agora a gente põe um pouquinho de coco ralado por cima, tampar aqui. Vai ficar mais bonito ainda, ó. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de leite condensado também. Vamos cortar. Ficou muito pulmone. Uma mistura de um pudim com uma maria mole. Olha que lindo. hora de vinha, né? Hum, hum, hum. Nossa, mostra aqui, amor, por favor. Façam, que a receita é top, meus amores. Agora vamos lá, pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Não esquece, gostou dessa receita? Já clica no gostei, vamos jogar esse vídeo pra alta, compartilha aí no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Quero saber de onde você tá falando, qual a cidade que você tá falando, qual é o seu nome, se tá chovendo aí na sua cidade, que aí eu vou fazer uma receita bem quentinha pra aquecer aí, ó, nosso coração e nosso corpo. E a pitadinha do evangelho de hoje é primeira Coríntios dois e nove e diz assim, todavia como está escrito, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, meus amores, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês, muito obrigada por tudo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Clica aqui na tela e você vai aprender a fazer um frango delicioso no forno. E aí E aí